E aí galera, maravilha aqui da Castelo da Ficina Mecânica Então pessoal, hoje segunda-feira Dia 25 de maio De 2020 Eu queria desejar a todos um Feliz São João Por que? Vocês devem estar achando, ah você é maluco, não sei o que, ele é duro São João lá pra Júnior Na verdade O governador aqui da Bahia Pelo menos foi o que eu Fiquei sabendo, né Ele Antecipou O feriado de São João Que é dia 24 de junho E o feriado Também de 2 de julho Que se não me engano, acho que é independência da Bahia Alguma coisa assim no sentido Aí ele antecipou Pra hoje, segunda-feira São João E Terça-feira aqui amanhã Ele vai ser o feriado de 2 de julho Aqui na Bahia, né? Então Praticamente a Bahia toda Está Com o comércio fechado Naquele Belo feriadão Que ninguém vai sair pra lugar nenhum, né? Aqui praticamente está Todo mundo de quarentena Quem é de fora da cidade não entra E aí Eu estou Pra entrar na cidade E já vou mostrar pra vocês aqui a situação Olha só A única entrada da cidade acessível É essa aqui Olha a fila, pessoal Muitos carros aqui parados, né? O pessoal está Nas blitz, né? Medindo temperatura Perguntando de onde está vindo E tudo mais Se for de outra cidade Aí o pessoal já fica com O receio de liberar A passagem E aquele negócio, né? Mediu temperatura Viu se a pessoa está com febre Se não tiver Ele libera Se tiver aí Provavelmente vão encaminhar diretamente Pro Pro hospital regional Pra fazer aí Os devidos testes Do 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 Covid-19, né? Mas aí É Não sei muito bem Como é que funciona Esse esquema aí Se pegar alguém Com suspeito, né? Mas É Eu estou indo na cidade Pra Pra ver aí Um Um palho De um De um amigo Que Ele Parou o carro Daí do nada Ele foi ligar É O carro ligou normal Ele foi E saiu O carro Meio barbeiro, né? Deixou o carro apagar E daí o carro não ligou mais Então Eu coloquei a bateria No fundo do carro aí Cabo de chupeta Ferramenta Eu vou lá ver Na colagem mesmo, né? É Mas não vou mostrar Nada disso aí não, galera O O vídeo aqui É a continuação Vou até tirar essa máscara aqui Que está sem necessidade Do dentro do carro É Não façam isso, pessoal Não tirem as máscaras Eu estou fazendo aqui Porque eu sei Que Dentro do carro Eu estou sozinho Está tudo fechado Não tem perigo Mas se for sair Coloque a máscara Não tire de forma alguma Evite Estar junto com os outros Evite pegar alguma coisa Se pegar Limpe a mão rapidamente Com álcool em gel Se tiver Então vamos lá É Eu estou Aproveitando também O feriado O jipe Não está querendo Ir embora O jipe está lá Que estava Um problema Atrás do outro Ele O cliente foi sair com o carro Ele quebrou as planetárias Do diferencial traseiro Eu peguei Ele pegou Na verdade Conseguiu As planetárias Montou Ele foi sair O disco de embreagem De cerâmica Quebrou Os separadores Da mola E aí As pecinhas Quebrou Entrou dentro do platô E não estava Liberando o disco Você pisava na embreagem Mas ele não liberava Ele Estava Arranhando macho Para entrar Estava ruim de engatar Macho Também Então Eu aproveitei hoje Tirei a caixa de macho Afora também Para Para dar o grau Ver o que aconteceu E a gente foi sair E ele vai Conseguir o disco Embreagem de chevette Mesmo Original Para a gente montar Então A gente está Nesse negócio aí E aproveitando Que as peças Ainda não chegaram Estou metendo Uma na cara Eu peguei Eu fiz um Um rolo aí Como mostrei Em um vídeo anterior Eu acho que vou Postar depois Eu acabei Fazendo um rolo Na mecânica De quatro cilindros De opala Motor em caixa Eu peguei Uma parte de força Na mão de um Amigo nosso Então Eu peguei O resto das coisas Que eu tinha Aqui Coletor Carburador Distribuidor De platinado Que foi decidida A caravan Que é só Bairro de qualquer forma Tirei tudo Montei nesse outro motor Fiz rolo com o cara Peguei o cesconeco Ele está fazendo revisão Eu não sei Se eu vou Montar na caravan Ou se eu vou Deixar o motor lá Em stand by Vai depender muito Da situação Mas Como a caravan O quadro cilindro Não está perfeito Ficando bem Bem até demais Eu estou Fazendo aí A revisão Eu tirei o carburador Vou limpar o carburador Eu peguei o distribuidor Também O de Ignição eletrônica Já Abri Já lubrifiquei Todo Deixei todo revisadinho Peguei aqui Tampa E rotor Que eu tinha aqui De um motor AP Cabos também Novos Que o colega me deu E aí Deixa eu botar a máscara Aqui de novo Que a gente está chegando Na Na Blitz aqui Então É Eu estou Começando a montar o carro Eu tirei o capur também Que as dobradiças Do capur Estavam bem Enferrujadas Bem pesadas Aí deslubrifiquei Vou ver se consigo Dar um jeito Daquele capur Pegar Bater com o martelo Para Desempenhar ele Deixar o melhor possível Para a gente começar A Tentar dar uma volta Também trocar o cabo de embreagem Está feião Tudo mais Então pessoal Eu vou fazer o resto do corre Assim que eu chegar na oficina Eu vou mostrar para vocês Aí o procedimento Das coisas lá Então Valeu E até mais logo Bom pessoal Então Seguindo aqui O que foi que eu fiz Já Troquei o distribuidor Vou mostrar para vocês Aqui Como a gente Coloca Ela no ponto Para ter uma noção Na hora que você vai Tirar o distribuidor Do lugar Vamos lá Pelo lado de cá Pessoal Na polia Do motor Aqui embaixo Não sei se vai dar para ver aqui Ela tem tipo Um Pequeno Uma pequena marcação Aqui na polia E aí Ele está sujo Vou dar uma raspadinha Aqui para vocês verem Aqui Na polia Temos o Zero grau Que está assim Aqui Ele está no zero Cada tracinho desse São dois graus De avanço E Temos a marcação A Que é Se não me engano Oito é dez graus Uma coisa assim No sentido O carro usa álcool Essa réguazinha aqui Ela Vem até mais que para cima Se não me engano É até a letra B O que eu faço Coloca a marcação da polia Na marcação aqui do A Fazendo isso galera O cilindro um está Antes Do PMS dez graus Que é A marcação correta O cilindro um E o cilindro quatro Estão na mesma posição Obviamente Porém Teoricamente Falando Dez graus Antes Do PMS Que é o ponto de ignição O que que eu faço Pego o distribuidor Aqui no distribuidor Pessoal É Temos uma marcação No corpo dele Na qual devemos Colocar aqui Esse rotor É paralelo Por isso que ele não tem Um riscozinho Aqui no meio também Indicando o ponto dele Mas Dá para ter uma noção Deve coincidir Essas três coisas Aqui Rotor Do distribuidor Para o ponto No corpo Do distribuidor E a aranha Do distribuidor Deve estar Nessa ponta De cá Do rotor Alinhada E fechando Contato aqui embaixo Na mesa Então Esse aqui Já é o método Inicial De substituição Do distribuidor Ou colocação De um distribuidor Novo Só que aqui É o seguinte Como Eu não me atentei A olhar Se esse ponto Aqui Estava no lugar certo O que foi que eu fiz O que é que eu faço Quando eu não tenho certeza Eu coloco ele no ponto E aí Vou na ordem de ignição Coloco aqui A tampa do distribuidor E vou na ordem de ignição Cilindro 1 Cilindro 3 Cilindro 4 Cilindro 2 1 3 4 2 Ordem de ignição Quem tiver com dúvida Aqui no 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 corretor de admissão Ele tem a ordem certinha Da sequência Então o que é que eu faço Eu Dou partida Não liga Eu vou E Adianto um pouquinho Mais o ponto Dou a partida Ele não liga Atraso um pouquinho o ponto Dou a partida Ele não liga Ou pipoca Pelo escape Ou pela admissão O que é que eu faço Eu pego aqui Tem duas opções Ou eu tiro O distribuidor Por completo E Coloco ele Com o rotor Virado Pro lado de cá Ou Eu troco Apenas As posições Aqui dos cabos de vela Eu inverto Eu coloco o 1 pra cá No lugar do 4 E o 3 no lugar do 2 Por que? Porque O motor Ele está Centro 1 E 4 Ambos em PMS Só que Quando um Está em No momento da Centelha O outro Se não me engano Ele está no momento Da De aspirar os gases Então O que acontece Se você liga Ele com o rotor Contrário Ele não vai funcionar Nunca Então a gente Faz esse teste Vira os cabos Ou o rotor No caso Tira o distribuidor De um bloco Vira o rotor Pro lado contrário Coloca no bloco Também De novo E daí faz a mesma coisa Na partida Vê se vai ligar Se não ligou Adianta um pouquinho o ponto Atrasa um pouquinho o ponto Até ele funcionar Depois que funciona Daí pra quem tem O ouvido Um pouco mais aguçado Vai Ouvir No que está girando Aqui o distribuidor Vai ouvir A rotação do motor Subindo Até o certo ponto Que ele quase cair Então você retorna um pouquinho o ponto Mesma coisa Se você atrasar Você atrasar ele Vai começar a morrer O motor vai ficar bem Bem ruim mesmo Então Pra quem tem uma noção Melhor nisso aí Faz esse ponto aí Se não Utiliza aí A pistola de ponto Pra quem tem Eu faço dos dois jeitos Eu vou rodando o distribuidor Até chegar no ponto Que o motor Fica funcionando redondinho Meio aceleradinho Depois a gente regula No carburador E aí A gente Espera ele esquentar bem Dar uma voltinha Com o carro Desliga E dá uma chave Pra ver se vai ligar Se o carro Liga arrastando Como se a bateria Estivesse descarregada Isso é Se o motor de arranque Estiver bom Se sua bateria Realmente estiver boa Quando você fizer isso E ele Liga arrastando É só focar um pouquinho Atrasar um pouquinho o ponto Que vai dar Tudo certo Vai ficar perfeito Ou se você Dá uma partida E o carro Ficar Demorando de ligar Aí você tem que Adiantar um pouquinho Mais o ponto Pra poder ele ficar 100% no lugar certo Isso pra quem Não tem pistola de ponto Como eu tenho pistola de ponto Aqui eu faço Mas as vezes A pistola de ponto Ela meio que engana Não fica 100% Do jeito que a gente quer A gente sempre tem que dar Uma reguladinha Manual Bom Seguindo aqui também Galera O carburador É um H40 Deixa eu vir pro lado de cá Eu desmontei ele por completo Eu ia fazer o vídeo Mas aí acabou chegando gente Aqui Eu Larguei de lado Só vou montar logo Esse negócio aqui Pra adiantar meu lado Bom H40 Eu desmontei todo Limpei Esse carburador Pessoal Ele tá Com o gicle lenta 70 Se não me engano É 60 Alguma coisa E O gicle principal Tá um 110 Eu não Pesquisei Na tabela Pra saber A gicleagem ainda Porque eu não tive tempo Até me esqueci Mas Assim Eu acho Na minha opinião Que é um gicle muito fino Tá um gicle bastante fino Pra um carro desse Lembrando que O meu Opala Eu tenho um carburador Tem uma tripla de H40 No SS E Eu tô com o gicle 170 em cada um Sendo que o motor é um 250S Eu troquei o comando Pra um 250S Então Tô achando até que Esse daqui Possa ser que dê falta Possa ser que fique Meio fraco Meio chute pra andar Mas Como não é um carro Que eu quero pra corrida Não quero apostar racha Nem nada Se eu quiser andar Eu ando um 6 Coneco No SS E aí Vou deixar assim mesmo A válvula de máxima Aqui Galerinha Eu isolei Dentro ele tem tipo Um gicle Que é Enroscado Que faz a passagem De combustível Pro sistema aqui Diretamente pro difusor Se não me engano Acho que era Na medida 40 Por aí É tipo um suplementar Quando você acelera Que o vácuo Do 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 coletor de admissão Ele cai Essa Essa membrana aqui Ela acaba abrindo Tem uma bola que sempre abre Ela abre E dá a passagem de combustível Pra o carro acelerar Com mais força Mas como eu não quero Nada disso Eu peguei e isolei Por quê? Porque estamos no feriado No feriado antecipado Começa tudo fechado Então eu não encontrei Esse reparo aqui Pra comprar E aí Como eu falei Eu não quero nada De desempenho Eu quero a maior economia Do mundo Até o ponto Que o carro Se rode bem Porque se o carro Começar a ficar Cortando Enguando Ter que reduzir direto Não vou prestar não Vou pegar o gicle principal E vou aumentar ele Mas A princípio Esse aqui Eu limpei todo Não vou me atentar Limpar tão Por bem Por fora Porque o que vale é dentro E aí É isso que Já fiz aqui Já montei também É Aqui que estava vazando Que eu mostrei Num vídeo anterior Que eu liguei o carro Já coloquei o niple aqui Vou botar a mangueira direto Pra bomba Colocar a fita de combustível De novo E vou também Depois Olhar o tanque de combustível Pra ver Por que esse tanque Está isolado Não sei se o tanque Está furado Ou se o tanque Enferrujou Ou se está tudo podre Eu não faço a mínima ideia Eu vou Com o tempo ali Desmontar Pra olhar direitinho Ver o que foi que aconteceu Mas a princípio Galera Está pronto aqui E Vindo para o lado de cá de novo Eu já estou Começando a fazer aqui A ligação Do sistema De ignição Usar a caixinha Bosch Essa caixinha Galera Eu fui comprar No ferro velho Que eu geralmente Sempre compro E aí O dono do ferro velho Falou Só Eu não tenho não E aí Deixa eu Vim pra cá E aí O que acontece O cara lá Chegou pra mim Um outro cara Que estava lá Que estava Com o carro desmontando lá Ele falou Só tem um módulo desse Aí eu vou levar pro carro assim Velho E a quanto esse módulo aí O cara lá Eu te vendo por 100 conto Aí eu fiquei assim Meu Deus do céu Não Até 2, 100 conto tá caro Eu compro na mão do patrão aqui Eu pago 50 Das vezes que eu peguei Que ele já comprei Esses módulos Em bote na mão dele Paguei 50 conto Já comprei uns 4, 5 Pra vários carros Há tempos atrás Daí o cara chegou assim Ah eu quero 100 Não 100 conto tá caro Eu dou mesmo 50 Quisar pode tirar Aí o cara foi Rodou, rodou, rodou Rodou, rodou Ah eu quero 80 80 não Deve me dar 70 Aí o dono do ferro Chegou assim Vendo negócio pro cara Rapaz Tu vai vender pra quem O cara compra aqui direto Venda pra ele Aí acabou que eu comprei por 60 reais Então É economia de 40 conto E eu não sei Nem se tá funcionando É que eu não testei ainda Mas a gente tá fazendo A ligação aqui agora Pra gente fazer A ligação dele Então aqui Como esse carro Era platinado Troquei o distribuidor Esse módulo aqui Ele é sistema aranha Mas o conector O conector é desse Desse do sistema HAL Esse chicote elétrico aqui É de um Foi de um Fusca Que o cara acabou comprando Aí um chicote elétrico E depois Foi um chicote elétrico Que o cara comprou Completo Só que ele comprou Aqui no seu eletrônico Que veio completo também Então sobrou esse chicote aqui Que eu tô usando aqui Por causa do conector É como Começa tudo fechado Não tem como eu comprar E já que tá sobrando aqui Também eu vou usar mesmo Então Aqui eu só vou usar Os fios de fora O vermelho e o preto Que são os da O aterramento E pulso Da bobina de campo Aqui do distribuidor O fio verde no meio Não vou deixar ele Mas tá isolado Não tem contato nem nada Então vamos lá Daí Vem Pra cá Esse fio verde Com a lixa branca É o pulso da bobina Esse fio aqui O preto com o branco É o positivo Que vem do pós-chave Que eu vou ligar aqui No positivo da bobina E aqui também Negativo da bobina Vindo aqui Temos os fios respectivos A alimentação do módulo Saída de pulso Pra bobina E aqui Aterramento E pulso Da bobina de campo Do distribuidor E o fio Do aterramento Tá aqui Do módulo Eu vou fazer isso aqui Tô com o saco aqui De conectores E tudo mais Vou começar Vou começar A prensar aqui Os terminais Deixar tudo Direitinho aqui Pra fazer a ligação Vou olhar ainda Vou olhar ainda No google Que eu não lembro Como é que é a ligação dele Sempre esqueço E olha o que eu faço direto Mas Infelizmente Sempre esqueço Mas eu vou fazer E assim que estiver pronto Vou tentar ligar o carro De novo Ver como é que ele vai Vai funcionar Com o distribuidor Lembrando que eu coloquei Filtro de óleo novo Eu não arriei o óleo ainda O óleo velho Não mexi ainda Mas Eu vou ligar o carro Mesmo assim E Daí no que deu Qualquer coisa Eu tiro o filtro Deixo escorrendo o óleo velho Depois eu boto o óleo novo Isso aí não vai ter dor de cabeça não Então pessoal Vou Dar uma pausazinha aqui E ver o que é que vai dar Bom Seguindo aqui Módulo já Instalado Vamos lá Para a pinagem Aqui O conector É esse aqui Pino 1 2 3 4 5 6 Aqui Pino 1 Pino 1 É o daqui de baixo Ele vai para o Esse fio Preto Pino 1 Fio preto No caso Estou falando Por causa dos Chicotes que eu tenho Porque você pode botar A cor que você quiser Vamos lá Pino 1 Vem Para o pino De cá Do distribuidor O pino que está Mais próximo Da cápsula de avanço A vácuo O pino 2 É O Outro pino aqui Do distribuidor O que fica Do lado de cá Mais longe Da cápsula de vácuo E mais perto Teoricamente Da bomba De combustível Ele está aqui em baixo O pino 3 É só uma saída De sinal Para quem quer Colocar um Contagiros Apesar que também Dá certo Com o negativo Da bobina Isso tanto faz Indifere Mais uma saída Auxiliar Pino 4 Pino 4 É positivo Pós-chave Que pode ser Quer dizer Na verdade Era para ser Diretamente Do pós-chave E Vinha para cá E daqui Sairia um fio Resistivo Para a bobina Mas como aqui Já está um fio comum Não tem Problema Eu posso deixar De qualquer jeito Aqui Que vai funcionar Do mesmo jeito Você só não pode Ligar O módulo Através do fio Da bobina Porque as vezes Ele vem com fio resistivo Então não vai Funcionar o módulo Ele tem que ser Alimentado Diretamente da bateria O fio 5 É terra A massa Coloquei aqui Enrolado Porque eu não Furei aqui ainda O fio 6 É o pulso Negativo Para a bobina Que vem para cá A gente vai usar Ali embaixo Então Isso está certo O terra aqui Como eu falei Eu marrei aqui Botei aqui no negativo Da bateria Já que o módulo Está solto Não achei lugar Para fazer aqui ainda Então Está pronto É Só Funcionar Aqui agora O carro está calçado Gasolina Aqui no nosso Tanquezinho Improvisado Eu espero Que o capu Não calha Porque estou sem O ferrinho daqui Eu acho Que ele não vai cair Vamos lá Vamos Torcer Para que ele Ligue de Primeira Eu falando aqui O trambulador Está morto Aqui não vai funcionar Mesmo Funcionou Galera O radiador Está todo Entupido A comer Por isso Que está Espirrando água Ali Ele circula Joga água Mas A água Não vai Não corre Rapidamente Então Ele fica assim Jogando água Para fora Mas Dá para ver Aqui que funcionou Está batendo válvula Tá Não sei se O pessoal Travou os tuchos É E deixaram com folga Ou se realmente Deixaram com folga O tucho hidráulico Mas aí A gente vai Tirar essa Tua piválvula Aqui depois Para regular Tudo direitinho E isso vai ser Para uma cultura Mantenção Que eu vou fazer Que eu quero Tirar esse motor fora Porque a embeleagem O cabo como está Todo amarrado A embeleagem está chiando Vou até pisar aqui Para vocês Terem noção Está bem ruim Está bem ruim mesmo A embeleagem Então É É isso aí O carro já funcionou Vou botar Mangueia aqui De combustível Obviamente Vocês estão vendo O giclei de lento Eu tive que aumentar O giclei principal Eu tive que aumentar Estava um 110 E como eu isolei A válvula de máxima Aqui Porque esse negócio Sempre dá problema Daí eu tive que aumentar Tive que colocar Um giclei 140 Para começar a brincadeira Depois eu vou dar Uma voltinha Para ver se ficou bom Para dar aí A gente Partir para Possivelmente Um giclei maior 150 160 Porque o original Dele é um 170 Então A gente está A gente vai trabalhar Dessa forma Claro que vou ter Que tirar o raio também Vou substituir Por outro Um outro melhor E ver também As velas Ver o ponto Copa escola de ponto Porque o ponto aqui Eu coloquei ele No mais ou menos Fiz o esquema Fazendo a régua ali Joguei ele Mais ou menos Aí Coloquei Então não sei Se vai Estar certo ou não Mas isso aí A gente vai Tá vendo aí O combustível Já que o supor todo Porque a linha Aqui do combustível Estava vazia É normal Então é isso pessoal Cargador limpo Kit De guinção eletrônica Instalado Pode só calibrar Com a pistola de ponto Vou fazer no outro vídeo Como regular as válvulas E é só Dá só uma Aceleradinha Aí ó Acelera galera Raiador entupido A mangueira de baixo Ela chupa toda Chega fecha Porque não tem fluxo De água suficiente No raiador Isso aí é um perigo Você andar assim O carro sobreaquece É só problema Aí pessoal Não pode ligar aqui o carrinho O vídeo ficou meio longo Peço desculpas aí Pela conversa fiada Que vocês tiveram Que eu vi Mas é isso aí galera Eu já come por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo pessoal Se vocês gostaram Deixe seu joinha Comenta também Que Tá sendo Bastante interessante Fazer Vídeo de saga De restauração Da carva Aqui O pessoal tá gostando Bastante Então pessoal Não se esqueçam também De se inscrever no canal A gente tá Quase batendo a meta De nove mil inscritos Então é só galera A gente tá falando por aqui Valeu E até a próxima